Nos últimos dias, o padre Fábio de Mello tem causado muita polêmica nas redes sociais. Tudo após o padre surpreender seus fiéis e seguidores ao revelar que fez uma tatuagem. O padre postou a foto da tatuagem e explicou os motivos que levou a fazê-la. Apesar de explicar o significado e ter bastante aprovação dos seguidores e de famosos como Eliana, Marcos Mignon e Livi Andrade, algumas pessoas não gostaram nem um pouco e questionaram a atitude do religioso. Podem me chamar de intolerante, mas isso não é demais para um padre? Comentou um seguidor. Até padre fazendo tatuagem, onde esse mundo vai parar? O pior nisso é que você influencia outras pessoas. Outro comentou. Mesmo tendo algumas críticas, a maioria de seus seguidores aprovaram a decisão do padre. E na sua opinião, os padres deveriam seguir o exemplo de Fábio de Mello? Deixe nos comentários. E se ainda não curtiu, deixe o like aí no vídeo, porque isso ajuda muito aí o nosso trabalho. Inscreva-se no canal aí se ainda não for inscrito. Ative as notificações. E até a próxima. Tchau.